Você já viu falar do nosso novo lançamento, o Pillow Top? Eu vim mostrar em detalhes tudo sobre ele. E vamos começar então com a nossa lindíssima embalagem feita de tecido. E o mais incrível é que ela é inteligente. E vocês devem me perguntar, Mari, por que inteligente? Porque nós colocamos um zíper que permite que essa embalagem seja expansível. Justamente para que a gente possa guardar tanto o Pillow Top novamente aqui na embalagem, como também colocar outros itens, como um travesseiro, um cobertor que você tiver em casa. E olha que incrível, ela abre bem e expande. Um outro detalhe super interessante sobre a embalagem é que nós colocamos essa cordinha. Então a gente puxa aqui a cordinha e aumenta a largura para que a gente consiga tirar o Pillow Top ainda mais com facilidade. E depois de tirada da embalagem, eis o nosso Pillow Top, que é essa camada extra de conforto que vai sobre o colchão. E é ideal para você que deseja dormir como se fosse numa cama de hotel ou ainda mais dar uma sobrevida mesmo para o seu colchão. O nosso Pillow Top, então, ele é feito com menos costuras, justamente para proporcionar para cada um de vocês ainda mais conforto. Um outro detalhe também é que o tecido é 200 fios, o que permite que seja mais respirável. Temos também elástico, que a gente consegue prender o Pillow aqui no colchão. E o nosso Pillow já está disponível para venda, do solteiro até o King. Então, se você gostou e tem mais interesse, pode acessar o nosso site ou deixe um comentário aqui, que a gente responde vocês. Tchau, tchau.